Os trabalhadores e trabalhadoras desse país querem lutar e ter certeza que esse país, essa pátria, é nossa! E nesse sentido, nós não podemos permitir a perda dos nossos direitos. Temos que garantir aquilo que duramente a parte trabalhadora desse país conseguiu, no meio dos seus direitos do trabalho, da nossa segurança social, dizer que a saúde não é a estadunidia, de que a população precisa de um curso de qualidade para todos. Nós temos que defender a assistência social do direito humano e que todos os trabalhadores e não trabalhadoras tenham direito à segurança. Nós temos que aceitar essa contra-reforma da previdência social, que vem aí destruir direitos e benefícios, todos que estão hoje ameaçados. Precisamos também deixar sentido que a nossa luta se faz na busca de uma unidade forte, defendendo o direito das mulheres, da juventude, pobre, negra, massacrada nesse país, defendendo os direitos, defendendo os direitos absolutamente legítimos e necessários, da continuidade LGTB3, de testão da biografia, a transfobia, a LCPT-fobia de modo geral. E por isso precisamos dos nossos debates na nossa atuação e por isso as redes sociais do país estão reunidas aqui em Recife e Olímpia para a reputação do 15º Comércio Brasileiro. E por isso precisamos dos nossos debates em Recife e Olímpia para a reputação do 15º Comércio Brasileiro.